Rapaziada, olha os caras chegando aí Os caras viram tudo errado lá Os caras viram tudo errado Era lá, ó Era lá, pô Era lá, ó Os caras viram aí, é pra lá, caralho Pra lá, ó Pra lá, ó Pra lá, ó Era lá, era lá Caramba, não peguei nem os caras, ó 299, né? É 299? A equipe? Não? Não, era lá, não era Ah, os caras não estão, não? Ah, beleza Sei que era do 299 Não é 299 não, né? Ah, beleza, então Ah, pode ir lá, então Foi mal aí, foi mal É, não é a pousada? Aí eu falei Ele conhece Isso, mas não é da 299, né? É da equipe lá Mas tá no grupo, não É isso que eu falei pro outro ali Eles viraram errado Mas tá vindo mais moto? Os caras, os caras Oi? Pra pousada, né? É, pra lá É, pode ir pra lá O cara virou ali, ó O cara virou ali, ó É, parei, mano Os caras vacilou, mano Aí virou tudo errado, mano Zona É, galera É, galera Aí tamo indo pra pousada Olha lá My power Os caras já virou tudo errado ali, já Ah, fran Olha o fogo daqui, né? Galeteira Domingão, dia 27 Com a equipe 299 O vídeo saiu meio estranho no começo, mano Os caras saiu tudo errado ali, mano Virou todo mundo pra todo mundo lado errado ali Falei que os caras iam virar errado Sabia, mano Já virou logo no posto 299 299 299 Já vem tudo separado, mano Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Chegando Deve ter câmera aqui, mano Que eu já voltei na contramão Só os caras esperando Olha lá A pousada, né? Os caras virou tudo errado aqui, ó Foi metade pra cá Metade pra lá Aí eu falei Vou tá filmando no posto Aí o pessoal passou Eu voltei na contramão ali ainda, mano Porque o Aquele da Vestron Que tá tudo ali na esquina Só que metade foi pra cá Metade foi pra lá É ali, ó Lá na esquina, lá Isso que eu falei pra Juliana Eu falei O pessoal vai entrar errado É, eu falei pra ela Mas tá lá Vai lá Valeu, pessoal Cadê os mísseis? Cadê os mísseis? Eu quero os mísseis Lá, ó Lá, ó Lá eu falei, ó Cadê a virar tudo errado? Tá, ó Morrendo de calor aqui, bicho Sabia que os caras iam errar o caminho, mano Sabia Ah, não Os caras... É, maluco Acabou, hein, mano O cara já virou tudo errado ali Então, vambora Partiu porque os caras erraram o caminho, mano Sabia, mano Valeu, os caras erraram o caminho Amor Yeah, cara Que tá lá Pra, uh Que tá lá Pra, uh E aí Tipo, que tá lá Que tá lá E aí O cara Yeah, que tá lá E aí E aí É Os caras aí, aluflados. Os caras é um monstrão aí, ó. Agora a equipe 299. Falei que os caras errou? Ainda eu fui lá ainda, mano. Falei pra ele, vou lá, os caras vão errar. Eu sabia que os caras viram ali. Virou uma leva ali, né? A monstrona hoje, ó. Beleza. Falei pra você que os caras iam virar lá? Falei pra você que os caras iam virar lá? É, mas é dando a mesma. Senão é que eu pego a direita ali que é coisa que eu cortei, né? Ainda eu fui lá, não deu tempo. Se você for, nós passamos lá. Vamos lá, hein? Vamos que vamos pra pousada aí, Arnalha. 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 É tão... Ai, chegou os mísseis, garoto Tão colorida Chegou os canhão, hein Galera, não sei se tá todo mundo com o nome aí A gente inteira Isso aí, mano Chegão chegando Vamos alcançar agora Vamos alcançar os caras ali Nem sei onde os caras foram Virou ali e foi reto, sei lá Pra lá Nem sei onde que os caras foram aqui, mano Os caras virou ali, mano Tá na galera ali na frente ali Já que eu nem sei onde aqui, mano Já tá lá na frente As motos ali Vamo embora, vamo embora, mano Vamo embora, mano Vamo embora, mano Vamo ver se eu acho esse cara agora Tá Tô filmando ali e sumiu na neblina Vai lá Vamo embora Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não? Me perdi, então. Olha. Tá indo pra pousada, né? Vai vindo pra lá. Vai vindo pra lá. Ah, beleza, tamo. É isso. É que eu tava filmando ali, me perdi, mano. Pra lá, então, né? Pra lá. aqui não aí sim agora eu me achei esse cara se perdeu tudo ali virou metade pra lá metade pra cá solzinho tá estralando aqui derretendo o coco também que eu me achei toda vez eu me perco vou filmar e eu me perco ninguém espera eu espero o cinegrafista o cara não manja o lugar não só os mísseis hoje vai ver que eu me achei aqui porque é legal o gps aqui e aí e aí 10 horas vai dar já Marcelo Passa rápido Chegamos no rolê Aos cara mestre ali Aos cara mestre ali Ah, aliou. Shiggy, 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 não olha ali. Have a look. Obrigado.